Bom dia, começa com alegria, bom dia, começa com amor, bom dia minha bebê, bom dia minha bebê, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Dudinha, filha, já são 10 horas da manhã, vamos acordar? Ai, desculpa, ai, tô ficando resfriada também, ai esse tempo louco, tadinha Dudu, tá tão resfriadinha, ai, galerinha, ai, acho que eu vou deixar ela descansar mais um pouquinho, né, daqui a pouco eu volto pra acordar ela, então quando eu acordo ela de vez eu mostro pra vocês, tá bom, galerinha, beijo. Bom dia, galerinha, enfim a Dudinha acordou, cadê o bom dia, Dudinha? Olha, e ela dormiu com o penteado de ontem, só a franja que tá... Bom dia, tadinhos. Tadinhos, só a franja que tá toda pro alto, mas ó, o penteadinho tá, ó, firme e forte, né, Duda? Uhum. Galerinha, ela não demorou muito a acordar, depois uns 10 minutinhos que eu chamei ela, ela acordou, só que a Dudinha tá muito resfriadinha, ai eu deixei ela descansar mais um pouquinho. Eita, acabou o xarope dela, eu tenho que passar na farmácia pra comprar outro. Então a Dudinha vai terminar de lanchar e daqui a pouco ela conversa um pouquinho com vocês, tá? Beijão. Aqui no Rio de Janeiro tá lindo, pião, olha, olha que céu lindo. Aí na sua cidade, como é que tá? Tá um calor. Às vezes o tempo muda. Oi? Às vezes o quê? Às vezes o tempo muda. É, cada cidade tá um tempo, às vezes no lugar tá chovendo, a outra dá sol, cada região do país é um tempo diferente. É isso, Duda? Isso aí. Vamos. Ah, Luca. Luca. Aí você fala assim, Duda, já fez a tarefa de casa? E a criança que levou essa semana uma correspondência pra casa por não ter feito a tarefa de casa, responde, já fiz, mãe. Aí eu falo, Duda, traz pra mamãe corrigir. Quando eu vou corrigir, a Duda fez igual a cara dela. Né, dona Eduarda? Lindo igual a minha cara. Lindo igual a sua cara? Tudo errado, não prestou atenção em nada e fez a tarefa correndo pra poder brincar. E fez a maioria das contas de matemática errado. Aí o que que acontece? Tá apagando tudo. Vai ter que fazer tudo de novo. Olha que lindo. Esse aqui é só copiar. É só copiar, não. Você vai ter que refazer todas as contas. Quem presta atenção, quem faz direitinho, faz uma vez. Quem não presta atenção, faz errado, faz duas, três. Acho que tem 45 nisso aqui. Viu, galerinha, como é que é? Então presta atenção nas suas tarefas. Pra poder fazer uma vez só. E a Dudinha adora fazer continha, né, Duda? Olha que linda a cara dela de felicidade, fazendo muitas contas de matemática. Então deixa eu ensinar a Dudinha agora. Daqui a pouco a gente volta, galerinha. Você é assim também? Faz a tarefa de qualquer forma pra fazer correndo? A Duda não era assim, não. A Duda sempre fez tudo muito perfeito. Agora que a Duda tá com essa preguicite aguda. O que que tá acontecendo com você, Eduarda? 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 Meu Deus, olha o resfriado da criança. Resfriado, saia desse corpo que não te pertence. Ai, Jesus, cada puxada de catarro, eu fico louca. Depois de 10 milhões de contas, erros e acertos, Eduarda conseguiu terminar a tarefa. Aleluia. Aleluia, Senhor. Gente, eu amo a tia de matemática, só que eu não gosto da matéria. Eu adoro a tia de português, só que eu não gosto da matéria. Eu adoro a tia de inglês, só que eu gosto da matéria. Ideografia, história e ciências, eu também gosto da tia, mas mais ou menos assim da matéria. Enfim, a Duda gosta de todo mundo, mas não gosta de estudar. Não, inglês eu não gosto. A única matéria é que você gosta um pouquinho em inglês, Eduarda? Deixa eu ter a cara de pau. Eu amo inglês, mas a matéria que eu não gosto, eu falo, meu Deus. Nossa, tipo... Qual a matéria que você mais detesta? Português, porque tem parágrafo, tem as merdinhas de acento que mata a gente nisso, sabe? Então, português é a pior. Interpretação... 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 Interpretação, tá difícil, hein? Tô analfabética. É analfabética mesmo. Interpretação de texto. Então, é isso. Ah, eu quero mostrar o slime que eu fiz, que eu tô tentando fazer. Eduarda! Oi! Volta aqui. O quê? Leva a sua tarefa, guarda na mochila, que já está quase na hora de tomar banho, aí você mostra o que você quer. Mas isso não é do meu material. Isso, mas isso aí é, a sua paixinha azul tá ali, leva. Arruma a mochila, depois você mostra o que quiser. Ah! Quem não confiou isso, tá bom? Aqui, ó, galera, é tudo o slime. E esse é o slime, ó. Que eu tô tentando fazer, né? Mas agora eu vou arrumar a mochila e eu vou arrumar com vocês. Ai, galera, eu colei popsocket. Ó, na capinha, meu pai chegou ontem em casa e eu colei. Tá perfeito o design. Tá muito bom. Aqui eu tenho marcador de página que eu fiz. E agora eu vou arrumar a minha mochila, vou arrumar com vocês. Pronto, galerinha, eu já virei pra mim. Desculpa, meu cabelo, né? Eu não gosto dessas pastas, gente. São folhinhas assim. Eu acho muito trabalhoso. É muito melhor jogar logo a matéria ali dentro. Eu acho bem mais fácil. Agora, arrumar a mochila, né? Acho que nada disso que tá aqui em cima é do meu material. Não. Não é, não. Nada daqui. É do meu material. Então, é porque ontem eu já tinha guardado. Eu já tinha organizado, ó, meu estojo aqui, ó. Tá guardadinho já. A minha mochila, né? Suja de slime? Suja de slime, né? Mas não tem problema, né, galerinha? A gente só joga o material na backpack. Agora eu vou mostrar o slime, ó. Eu vou tentar. Essa é a cola que eu uso. Ela é muito ruim. Por isso que eu não falo a marca. O creme, eu falo uma graça. Olha, gente, qual o meu slime. Tá ficando. Eu coloquei cola. Eu não misturei. Eu só fui jogando. Eu coloquei cola. Detergente. Espuma de barbear. Eu peguei essa bolinha de sabão e joguei um pouquinho mais. Nem pouquinho mesmo, gente. E coloquei água, boricada e bicarbonato e misturei. Olha. Essa parte tá bem dura. Mas, ó. Dá pra pegar na mão. Tá vendo? Ela é só uma partezinha mesmo. Agora vamos tentar. Ó. O slime tá super grudento. Bom, mas... Olha isso, gente. Consegui fazer um slime, né? Entre parênteses, slime. Mas aí, né? Depois eu adiciono as minhas coisas malucas, né? Porque slime só se usa cola, água boricada e bicarbonato. Aí eu adiciono detergente e bolinha de sabão, né? Eu sou doida mesmo. Ó. Tá super clique. Vou pegar aqui, ó. Ó, gente. Ele tá muito clique. E ele tá, ó. Esticando até. Olha, gente. Consegui fazer um slime decente. E com a cola. Galerinha, então, eu já tô pronta. Olha como eu tô. Já até botei o óculos. Eu tô de meio solto, meio preso. Eu amo esse penteado. E, galera. Tinha. Um bicho. Aqueles. Aqueles de água. Eu esqueci o nome. Aqueles que... Lavadeira. Gente, eu só sei que eu gritei tanto. Mas tanto. Né, mãe? E a minha mãe chegou lá no quarto dela. Tinha o quê? Um besouro. Tá lá no meu espelho. Enorme. Nossa. Aí é isso, gente. Depois não vão falar que aqui é um zoológico. Aqui é um zoológico. Daqui a pouco vai vir um leão aqui. Eu vou adotar ele. Porque eu sempre quis ter um leão. A gente não conseguiu gravar uma capirada, né? É. Comenta aí, galerinha. Qual animal você queria ter em casa? Eu queria ter um tucano ou um leão. Tucano por quê? Porque é o meu animal preferido. E leão porque é muito lindo. E também é meu animal preferido. Então, galerinha, comenta aí qual é o seu animal preferido e o animal que você queria ter em casa, né, mãe? Estou bem curiosa. Queria ter um leão ou um tigre. Acho lindo. Eu também queria ter um leão ou um tigre. Só que agora eu quero ter ou um leão ou um tucano. Porque tucano é meu animal preferido. Tucano é lindo, né? Tucano é maravilhoso. A gente foi um dia, gente, em 2016. Em uma viagem. Eu fiquei... Em 2017. Em 2017, eu fiquei ao lado do tucano. Gente, mas o tucano era lindo. É Parque das Aves. O bico parece com um desenho, não é? Só que o desenho é muito bem feito. Porque se eu fosse desenho e pucano, o bico seria bem estragadinho. Muito bonito. Galerinha, então, agora eu estou aqui deitada, me recompondo. Né, mãe? Eu fui sentar no banco, eu sentei na ponta e eu cair. Bem triste. Mas, galerinha, então, foi assim. E para finalizar, eu levo um tombo, né? Né, mãe? Isso. Então, tchau. Então, galerinha, esse foi o BBD de hoje. Um super, hiper, mega, beijão. E tchau, até amanhã. Dá tchau, mãe. Tchau, galerinha. Até amanhã. Tchau. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.